O ego, na visão de Jung, é o centro da parte consciente da personalidade, ou seja, é a parte do psiquismo preocupada em perceber, pensar, sentir e lembrar. De certa forma, o ego é a consciência que temos de nós mesmos e é responsável pela realização de nossas atividades diárias. O ego é seletivo, admitindo na consciência apenas uma parte dos estímulos aos quais estamos expostos, bem como apenas uma parte dos nossos processos psicológicos. Logo, o ego nunca está consciente de tudo o que se passa na mente. Dê uma olhada. E, enquanto eu estou falando, eu estou consciente de tudo o que eu digo, eu estou consciente de mim, mas, apenas a certa forma, um monte de coisas acontecem. Quando eu faço gestos, eu estou consciente de elas. Eles acontecem inconscientemente, você pode ver elas. Eu posso dizer ou usar palavras, mas eu não me lembro de todas as palavras, ou até mesmo no momento, eu não estou consciente de elas. Então, qualquer quantidade de coisas inconscientemente acontecem na minha consciência de consciência. Eu nunca estou consciente de mim. Quando eu estou tentando, por exemplo, elaborar um argumento, e, ao mesmo tempo, há inconscientemente processos que continuam, talvez, a dream que eu tive na noite. Ou, a parte de mim pensa de Deus sabe o que, ou a trip que eu vou tomar, ou de such e such pessoas que eu conheço. Ego e consciência não são sinônimos. O ego é uma força unificadora da personalidade e se localiza no centro da consciência, mas não é a própria consciência. Ele é responsável pelo sentimento de continuidade e de identidade que todos nós temos. Então, o ego contém nossos pensamentos conscientes, bem como nossas ações e sentimentos conscientes. Contém também as lembranças conscientes de nossas experiências passadas. O inconsciente pessoal de Jung é semelhante aos conceitos de pré-consciente e inconsciente de Freud. Quer dizer, ele é um reservatório do material que uma vez foi consciente, mas que foi esquecido ou suprimido por ser pouco relevante ou desagradável. O inconsciente pessoal também consiste de impressões sensoriais que são muito fracas para serem registradas conscientemente, como o barulho do tráfego na autoestrada lá longe. Como o inconsciente pessoal é formado por nossas experiências pessoais, ele é o único em cada pessoa. Uma parte do material armazenado nessa região psíquica é fácil de ser acessada, mas há memórias difíceis de serem acessadas e outras que estão muito abaixo da linha da consciência e que podem exigir a colaboração com um terapeuta habilidoso para serem novamente acessadas. Na medida em que adicionamos mais e mais experiências em nosso inconsciente pessoal, começamos a agrupá-las no que Jung chamou de complexos, que são núcleos ou padrões de emoções, memórias, percepções e desejos organizados em torno de um mesmo tema. Vamos detalhar. Podemos dizer que uma pessoa tem um complexo sobre poder e status, o que quer dizer que ela é preocupada com essas questões ao ponto de elas influenciarem seu comportamento. Então, a pessoa pode tentar se tornar poderosa concorrendo a um cargo importante ou tentando obter outros tipos de poder, como de adquirir e dirigir de maneira exibicionista um carro muito caro. Assim, o complexo determina a forma como a pessoa percebe o mundo, por orientar pensamentos e comportamentos em certas direções. Complexos podem ser conscientes ou inconscientes e aqueles que não estão sob controle consciente podem invadir e interferir na consciência. Vale a pena ressaltar que uma pessoa com um complexo, muitas vezes, não está consciente de sua influência, embora as pessoas ao seu redor possam facilmente perceber seus efeitos. Alguns complexos podem ser danosos, mas outros podem ser úteis. Por exemplo, um complexo de perfeição ou conquista pode levar alguém a trabalhar duro no desenvolvimento de certos talentos ou habilidades. Jung acredita que os complexos se originam não apenas da experiência, na infância e na vida adulta, mas também a partir das experiências de nossos ancestrais. Quer dizer, da herança da espécie contida no inconsciente coletivo, que é o tema do próximo vídeo.